Vamos falar de tendências, né gente? De cores, de modelos, tipos de sapatos aí pra mulherada ficar ainda mais linda nessa primavera-verão e ninguém menos do que especialista no assunto, né? Eu tô aqui do lado da Kalina Moura. Bom dia, Kalina. Bom dia, Fabiola. Ah, gente, olha, não sei pra onde eu começo a olhar, né? O que é que você achou? Me diz aí, por onde é que a gente começa? Eu não sei. Tô confusa. Olha quanta novidade que a gente trouxe pra você. Pra todos os telespectadores do programa. Olha, eu quero começar com esse modelo aqui de rasteira, de sandália, que são as avarcas, tá? Avarcas, gente. Olha o nome. Avarcas. Por que esse nome? Porque ela surgiu, na verdade, na Espanha, numa pequena ilha do Mediterrâneo, tá? E elas foram feitas especialmente pra os agricultores, os trabalhadores dessa ilha. Só que elas eram muito simples, porque elas foram feitas a partir da borracha de pneu reciclado e, na verdade, elas tinham apenas a finalidade de proteger os pés desses trabalhadores, tá? Por isso o nome de avarca. Olha que lindas. Só que com o passar do tempo, com o mundo da moda aí super em alta, super forte, elas vêm ganhando várias adaptações, né? Então elas deixaram de ser tão simples e elas vieram hoje, atualmente, com essa pegada, digamos, mais fashionista. É. Pra você ver, olha aqui. Linda essa de poazinha. É. Elas ganharam algumas adaptações, por exemplo, essa aqui. Esse modelinho com as amarrações, que é uma proposta muito interessante, por quê? Você pode fazer de diversas maneiras. Você pode subir a amarração mais altinha, como você pode deixar ela mais curtinha no tornozelo, tá? Lá do gosto da cliente. Do gosto, do seu gosto. Você pode amarrar atrás, na frente, do lado, como quiser. Viu? Olha só que linda essa floral aqui, já pra primavera. Isso. Fugindo um pouco da amarração, ó, vem a traseira tradicional, a normal, de fechar aqui, pra quem gosta mais, né? De um modelo mais simples, isso. E pode também, ó, ter um modelo diferente. Esse, mais retinho, como esse que você mostrou agora, a estampa floral, que é um X. Ah, tá. Ela é cruzada. Isso, ela é cruzada, tá? Tem esses dois modelinhos. Essa daqui também tá um espetáculo, gente. Isso. Ela é personalizada. É uma peça de estar, que eu trouxe, por quê? É uma tendência também, Fabiola, é a customização. É uma proposta super interessante, por quê? Ela vem assim, lisa, dessa maneira, e você pode criar um modelo. Então, você deixa a cliente à vontade, porque ela escolhe as peças, ela faz, ela monta o modelo, a gente vai adaptar o couro e vai, olha aí o resultado. Que lindo. Perfeito. E você pode também, Fabiola, comprar ela assim, lisa, usar, 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 enjoou? Muda. O velho vai ficar novo. Aí você pode criar a sua própria customização, tá? Esse aqui são o quê? Os slippers? Na verdade, é. Lembra, lembra, muda, muda. Na verdade, lembra um slipper, sim, só que é o tênis conhecido como tênis iate. Na verdade, é um acessório que ele nasceu no guarda-roupa masculino, tá? É o queridinha do modelo, é um modelo super assim, querido dos skatistas, é o queridinho dos skatistas, mas a mulherada realmente tá aderindo bastante. Olha só, que lindo, gente, ela é imitando couro de cobra. Isso, ele vem bem variado, vários modelos, vários tipos de couro, olha esse, bem fashion. Perfeito, pra um fim de semana, maravilhoso. Ele é super prático. E esse detalhe aqui também meio luxo. De corda, exatamente, lembra um pouco alpargatas também, né? E ele é muito prático, super versátil e tem um detalhe importante que eu gosto de sempre de frisar com as clientes, que é uma peça super versátil, prática, pra usar sem meia, Fabiola. Tá. Então você usa... E dá, gente, pra usar porque ele é confortável aqui dentro, super macio. Aqui na lateral ele vem com elásticozinho, que é justamente quando você calçar facilitar, porque, né? Pra calçar. Isso, pra calçar. Esse outro aqui também é um charme. Olha que lindo. É um all-star estilizado, bem diferente, o acabamento todo no couro. É, justamente. Essa parte também do solado com a cordinha, né? Com a estação verão, então a gente usa bastante. Tem esse preto aqui pra quebrar de lona e o jeans também vem muito forte, gente. Agora, olha só que linda essa daqui. Olha que novidade nós trouxemos. É uma peça... Esse salta assim também? Isso também, eu vou explicar agora. É uma peça muito usada no sul e no sudeste, que é o salto tratorado. Essa palavra tratorado, Fabiola, te lembra o quê? Saturado? Tratorado. Tratorado. Trator, né? Justamente. Olha, é um salto que tem essas ondulações, que lembra justamente as rodas do trator. Exatamente. Só que esse salto, ele tem uma função muito importante pra o calçado, porque ele é feito de uma borracha semelhante aos tênis, que ele evita o deslizamento, então. Ele é antiderrapante. O que se tem, assim, uma função bem importante pra um saltão como esse, a gente ter a segurança de andar e ficar tranquila, né? A Anabella tem que ter, agora tá linda essa também. Então, eu separei essa peça, Fabiola, por conta da estampa poá. A estampa poá são as famosas estampas de bolinha. Lá, lá, 1950, né? Só que ela vem muito repaginada, super em alta, e eu trouxe essa peça aqui. Ó, gente, essa gladiadora, espetacular. Olha, é considerada a peça do momento, viu? Essa aqui, pra quem tem estilo. Exatamente. As celebridades estão usando, as blogueiras estão postando fotos direto com esse tipo de salto. Ela tem uma leve meia-pata, o que dá o conforto. Salto fino, super elegante, bem fashion, bem ousada. Pra gente ir encerrando aqui, tem as rasteirinhas também com... Isso. As rasteirinhas são peças, obviamente, mais procuradas agora no verão. E eu queria dar destaque pras estampas Animal Print, que também vem muito forte. Ó, modelos novos. E o jeans, né? Que é uma estampa também. Gente, olha, muito forte nos vestuários, mas ele vem bem marcante também nos calçados, tá? Eu trouxe essas modelinhas pra vocês verem. Ó, a Anabella também. Olha o salto cortiça. Olha, até no saltinho pra você usar no dia a dia. Então, ele vem bastante presente, uma super combinação com a cor caramela. Pois é. Então, tá aí todas as nossas sugestões, sugestões da Kalina. Amanhã você tá fazendo lançamento, né? Lançamento lá na loja, da nova coleção Eu Amo Verão. Esperamos todos vocês a partir das 10 horas da manhã até as 13 horas, tá? Tá, gente. A Kalina é minha parceira aí já tem muitos anos. É por isso que ela tá aqui com a gente. E é produto bom. Sempre em primeira mão, viu? Sempre em primeira mão. Obrigada, Kalina. Beijo grande. Sucesso amanhã. Muito obrigada. Vamos conferir aí, viu? Vocês vão conferir também aqui nos meus pés esses sapatos lindos.